Música Boa tarde pessoal, eu sou o Dado, sou um dos proprietários da pousada Canto do Dado, estou muito feliz de estar aqui com vocês, contar um pouquinho a história da família relacionada a Itamambuca. Música Eu e a Adriana, minha esposa, vinhamos para Itamambuca e tínhamos poucas opções de hospedagem aqui. Normalmente a gente ficava no centro de Ubatuba e vinha passar o dia em Itamambuca. Como um sonho impossível, a gente imaginava um dia poder ter alguma coisa em Itamambuca realmente, na praia de Itamambuca. Música Nós conseguimos ir montando aos poucos a pousada Canto do Dado, a qual hoje trabalhamos juntos com os nossos filhos, é uma empresa familiar. Música Aqui na pousada a gente sempre teve essa preocupação com o bem-estar dos nossos hóspedes, né? Então nós temos diferentes tipos de acomodações. Música Desde casal até uma família de seis pessoas. Nós temos os flats, que são acomodações, que tem uma pequena cozinha, mas que não tem o fogão. E temos também os nossos chalés, que aí sim eles têm uma cozinha com fogão, micro-ondas, uma cozinha completinha. Música E a nossa preocupação também é com o café da manhã. Então a gente prepara um café da manhã super gostoso, com o que todo mundo precisa, né? De manhã um leite quentinho, um café gostoso, um suco fresquinho, as frutas, pães. Música Para quem surfa, a praia de Itamambuca eu não preciso nem explicar, né? É uma praia que todo surfista conhece, sempre tem onda, então eu não preciso nem explicar muito. Para as outras pessoas, tem uma energia que é inexplicável. A calma que essa praia tem, a natureza, é uma coisa que é difícil de explicar. A gente viaja para outros lugares, mas a gente só encontra isso aqui. É uma energia totalmente diferente. Música A gente tem uma estrutura que é boa para quem vem para cá. Não precisa sair daqui para ir para o centro caso queira comer alguma coisa diferente. Aqui a gente tem pizzaria, esfiharia, padaria, comida japonesa. Então, a gente tem aqui dentro uma estrutura adequada para quem vem se hospedar em Itamambuca. Música Tem passeio de barco no rio Itamambuca, de caiaque. É um rio que é uma delícia para nadar. Tem uma série de coisas, sem contar algumas cachoeiras na região. Outras praias vizinhas que também são maravilhosas. Itamambuca está em um posicionamento no norte de Ubatuba que é estratégico, né? Para se alcançar outras praias, passear. O acesso também a Paraty, que é um acesso bem fácil. De Itamambuca a Paraty é tranquilo a viagem, uma viagem linda. Itamambuca está em um ponto estratégico. Música A família Canto do Dado está esperando a sua. Música Música Música